E aí galera, beleza? Pô galera, bora lá então mais uma parte aqui Que são os dois DLC aí E eu vou tá estendendo Aqui, essa não vai ser a parte final Ainda a gente não vai no Sir Alone No Senhor Alone Eu tenho que mostrar umas coisas pra vocês aqui Muito importante que tem nesse mapa aqui Eu não posso fazer o mapa final Se tá mostrando pra vocês A princípio Eu enjoei de jogar com o mago Eu não quero jogar com o mago Vou fazer uma mulher forte agora Vou colocar a força aqui Então eu vou usar um recipiente de almas aqui Nessas velhinhas aqui Pra relocar meus pontos, tá vendo? Tem que ter um recipiente de almas, tá galera? É um item Então eu vou relocar meu ponto Que eu vou deixar meio que como base aqui Os pontos Eu vou deixar 30 Só pra mim ter uma noção Mas eu já tenho mais ou menos em mente Que o que eu vou fazer Conhecimento eu não vou deixar Eu não vou fazer uso de magia não, tá? Agora vai ser só no braço Força, mano Eu acho que eu já vou chamar 60 De uma vez Resistência Eu vou deixar 20 mesmo Beleza Vou deixar 20 Me sobrou 67 pontos Pra tá Relocando aqui Então eu vou colocar 40 mil Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou deixar 50 50 de HP, né? É... Vou deixar eu ver aqui Fortibilidade Aqui eu vou deixar 150 de estamina Aqui, velho Ó 50, né? No caso E vai me dar 150 De estamina lá em cima De energia Vitalidade Eu acho que eu vou deixar Deixa eu ver aqui 80 Aguentando pego 80 quilos Não Eu vou subir mais esse aqui, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui 85 Eu vou deixar 85 Eu acho que já vai ficar bom já Me sobrou alguns pontinhos aqui Eu vou colocar mais energia Pra aumentar A minha estamina E zerou meus pontos Não tenho mais nada Então é desse jeito Que o boneco vai ficar Beleza Agora nós temos Uma mulher forte Esse Catalyst Deixou de ter utilidade A gente vai ter que jogar ele fora E agora a gente vai estar Indo pra Madiula Pra estar dando uma Mexida no personagem Na verdade A gente vai ter que pando É É Aumentando Assim O pan dos equipamentos Bom, galera Eu optei aqui Por usar o Dente do Dragão Em memória Do Dark Souls 1 Quem não lembra do Ravel Eu vou colocar ele mais 5 Aqui Eu não tenho muito Satanata A Titanita Sintilanta E eu vou estar upando aqui Primeiro o ataque E agora a defesa Eu vou estar upando O escudo de Ravel Também Que eu vou usar ele também Essa build aqui Vai ficar foda Vai ser só Canoa na orelha Sobrou uma pedrinha E eu vou estar colocando Na armadura Que eu vou usar Essa armadura Vai ser novidade Eu chamo ela De armadura De Atena Ela é armadura Do Vigilante do Trono Ela é uma armadura Na verdade Star Wars 2 É uma armadura E a outra Que fica bem Com um personagem feminino Um é pior ainda Tem umas armaduras Esquisitas que tem Nesse jogo Cabe pra nós As de pano Tá muito mais bonita Sei que os caras arrumaram Que eles não conseguiram Fazer uma armadura Legal direito No jogo Bom Eu vou estar mudando O anel aqui Vou mudar tudo No personagem Eu tirei esse item Daqui Que eu não vou usar ele mais Eu vou colocar Eu é da vida E vou estar colocando Aqui agora Hora da mudança Olha ficou legal Essa armadura Ali é uma armadura Boa pra caramba Combinou com ela Vou colocar o bracelete De Ravel É a bitch Vai ficar brava agora Meu irmão É Vou colocar o Dente do Dragão Cadê? Tá aí ó Dentão do Dragão Engraçado de Dragão E o escudo de Ravel Tá aí Vamos ver agora Eu tô com 70.7% Eu preciso de Do limite de 70% Aqui Eu tô com um boneco Aqui já vai ficar pesado Eu Vou estourar a Souza Aqui Vou Subir dois pontos Então Pro boneco Aumentar o peso Que o boneco Consegue Carregar Não tava querendo Upar o personagem Não Mas eu vou estar upando Aqui Por necessidade Então vamos colocar Mais vitalidade nele Aqui agora Subiu de 85 Pra 87 O peso Acredito eu Que agora ficou bom O boneco Vai ficar Legal Vamos ver né Tão espiada Olha Eita porra Agora sim Sentiu firmeza 69.1% Beleza Bora lá Então Agora eu vou No ferreiro De Na Bastilha Perdida Porque eu vou Dar uma imbuída Eu sei que ela Pega Scale A Com força Incidente aqui Mas Eu imbuindo ela Com raio Ela fica melhor Porque na verdade Assim Ela Tanto bruta Como só usando Scale em força Ela dá mais dano Se eu usar resina Nela Mas eu não tenho paciência Pra ficar usando resina O tempo todo Na arma Eu não gosto De ficar No meio da luta Da pressão Então eu prefiro Contar aqui Com 70 50 30 pontos De danos a menos Mas eu não tenho Que me preocupar Em ficar passando resina No bagulho E ela Desse jeito Que ela fica melhor Do que a outra Sem resina normal Beleza No caso Ela Bruta É pura Sem resina Eu não tenho paciência Pra ficar passando resina Nesses bagulhos No meio de luta Beleza Então Agora eu vou mostrar Pra vocês A área Que eu não posso Deixar de fazer Antes De ir no boss Tem esse elevador Que não é pra subir Por enquanto não Só aproveitar ele Pra passar pro outro lado Vai ter essa outra Portinha E aqui dentro Aqui a gente Vai ter Porrada Aí ó Aí ó Aí ele aí Vem cá grandão Fé da puta Eu passei raiva demais Com esse bicho já Olha mano Tá doendo né Toma aí Eita porra A batalha é longa Eu aprendi A lutar com esse bicho Finalmente Nossa senhora Tava foda Tava tomando Tanta porretada Com esse bicho Meu Deus do céu Eita Barreou Não aguentou A dentada Do Ravel Não A dentada Do dragão Tá aqui O último Que resta Pra gente Tá Negociando Mas a gente Tá sem beira Da fornalha Aquele último Bagulho vermelho Porém A gente só vai conseguir A última beira Da fornalha Depois que a gente Matar o Ciralone Então a gente vai voltar Pra tá pegando A última alma Na da Nadalha Ali Bom ali não tem nada Eu mostrei Só pra mostrar mesmo Pra costume meu né Eu perco o tempo Em vez de vocês perder Vocês nem precisam ir lá Tem três itens aqui Espada larga Mais sete Olha bacana Aí sim Algo pedrificado Pra tá trocando No ninho Do começo do jogo Lá Fragmento de titanita Dez Eita Beleza Gostei daquilo ali mano Por enquanto A gente vai ter que deixar Aquele bicho ali Feio Vermelho Esquisito Pra lá Não dá pra fazer nada Tem mais item aqui Vão quebrar aqui Pra ver se não tem mais nada Não, não tem Borboleta de fogo Cinco borboletas de fogo Acho que eu não tenho nenhuma Apareceu na hora boa isso aqui E agora Dentro do baú aqui Vamos ver o que que tem pra nós Tá vendo galera Eu não podia deixar de fazer isso aí Anel da vida Mais três Olha só que Que foda mano Mano Isso aqui deve me dar uns 20% De HP Vamos ver Vamos fazer o teste Eu tô com Vou subir meu HP todo aqui Vou ver quanto de HP que eu tenho no total E depois eu vou equipar Eu tô com 2.132 De HP Vamos equipar com o anel agora Pra ver que tanto que sobe 2.132 Subiu pra 2.452 de PV Ponto de vitalidade Ponto de vitalidade Eu falo HP porque é meio americano aqui Mas é costume Do Axon Zoom Então Deu um aumento aí Eu acredito Deu uns 20% aí Em cima do que eu tinha Então Compensa galera Deixa eu ver aqui se deu Não acho que deu 10% Eu tinha 2.000 né Subiu ali na média De uns 300 Deve ter dado uns 15% Eu não vou fazer cálculo de cabeça Agora não Bom galera Agora tem esse buraco aqui E vai ter mais área Pra gente tá explorando aqui Usando aquele mesmo elevador Agora subindo Aquela área Que a gente não conseguia ter acesso Agora a gente consegue né Já era pra mim ter mostrado Essa área pra vocês aqui Aí burrão Foi pro fogo Acabei de bagre Tem um item pra mim pegar ali Vou tá limpar Pra esses bichos aqui Então não posso fazer isso aqui Como é que eu faço A última área do jogo Sem mostrar isso aqui Que tem itens que Que ajudam bastante Naquela área lá Vamos dar uma porrada Nesse bagulho O que que ele gira Pega rapidamente A joia da vida radiante 4 joias da vida radiante E rola Porque o bagulho ali Vai girar E vai parar na mesma posição Vai passar a força E dá uma queimada aí Não tem problema Tamo com o HP de sobra mesmo Tem essa porta aqui também Olha que vista filé Tem um item aqui na direita Na verdade é um anel Anel dos simplórios E eu joguei Fiz o BVP um dia com o cara E o cara tava desaparecendo Eu achei que o cara era rato Só então agora eu descobri Que ele tava usando esse anel Cadê ele? Tá aqui Anel dos simplórios Deixa o seu usuário invisível Ao rolar Bacana né Esse anel faz apenas uma coisa Mas pode ser Terrivelmente efetivo Com criatividade Beleza Tá vendo? É só ser criativo Olha que massa Bicho insome mesmo Mas queimou Queimou o cabelo Da menininha minha Não pode Da minha Athena Adeus a Athena Ficou legal essa roupinha Pra ela Apaixonei Bom não tem mais nada aqui Só dando a geralzinha aqui Suza Suza Tranquilo Tranquilo E já vou retornar aqui Pra fogueira Porra que bacana Essa parada Então galera Eu não podia Deixa de estar mostrando Isso aí pra vocês Fiz uma mudança Na minha build Mas o principal mesmo Nem foi a mudança Que eu queria mostrar Pra vocês na minha build Foi Esses itens aqui Que eu achei muito massa Muito fera mesmo E é crucial né Pra gente tá fazendo A última parte Do boss aí Olha que legal cara Porra mano Isso aí ficou muito doido Muito massa Então beleza então galera Tá aí Minha nova build Da deusa Athena Athena Presta bem atenção Cheio Bom galera Fechou aqui então Essa parte da gameplay Tá aí Minha nova build Pra fazer o Ciralone O bagulho vai ficar louco Meter dentada De dragão nos bichos lá Queria agradecer vocês aí galera Clique no joinha aí Pra dar like no vídeo Inscrevam-se no canal Caso vocês não sejam inscritos E favoritem o vídeo Se possível também Divulguem nas redes sociais Que vocês têm acesso Aí Facebook Etc Beleza Então Próxima parte aí Senhor Alône E até lá então galera Tudo de bom pra todos Sempre Valeu Tchau 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 Tchau